Qual é a tua vida preferida? Vodka. Minha vida favorita é o whisky, mas a gente bebe o que quer. O álcool é vodka preta Red Bull. É whisky. Vodka preta. Vodka preta consome de laranja. Não é a minha vida preferida, mas tem pouco álcool. Vodka preta consome de limão. 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 Eu sou o DJ Enigma e vamos curtir mais uma noitezinha de Hip Hop. Alright? Big Hop! Hoje, primeiro fim de semana do mês com um bar aberto. Porque festas assim só no Capote Club. O que tu achas do DJ Enigma que está cá novamente no Capote? O DJ Enigma pela segunda vez está a surpreender com uma boa música e um bom ambiente para todos nós. Espetacular. Gostas da música? Boa música, boa música. Foi bom. Gostei das músicas. Boa música, pode compartilhe. O brinquete Boa música. O Capote é a melhor discoteca do Ribatejo, porque tem o melhor ambiente, as melhores pessoas, é como se fosse uma grande família. O Capote é um espetáculo, só este ambiente cá fora é brutal. Não sei, é para o ambiente, é as festas que faz, distinto dos outros, que não há aqui na redondeza, é bom. Festas destas só no Capote, sim. Festas dos zeros, bar aberto, vodka a um euro só no Capote. Só no Capote. Beijinhos, meu Deus! Beijinhos! 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 Beijinhos!